Chegou a hora, vamos saber as novidades esportivas com ela, a Rafaela Oliveira e o BG Esporte. Rafaela Oliveira, é sempre uma alegria de receber aqui no Balanço Geral. Eu trago muitas alegrias aqui, né? Notícias boas, eu sei que eu deixo o Balanço Geral mais charmoso também. Mais perfumado, mais perfumado, digamos assim. Vamos falar de futebol um pouquinho, Thiago? Vamos lá, vamos lá. Seguinte, pela Série C do Brasileirão, depois da vitória em cima do Remo, Confiança chegou a 13 pontos e reassumiu a liderança do Grupo A. Ontem o time teve no Sabino Ribeiro, realizando ali o treino regenerativo e em campo também. E nossa equipe de reportagens esteve lá para conferir como é que estão as coisas ali com o dragão do bairro industrial. A campanha está ótima, o clima está tudo azul por lá. No Sabino Ribeiro parece até dia de jogo. Torcida empolgada com a campanha do dragão na Série C. É um time que se encontrou e está fazendo a alegria dos torcedores. Desde criança que eu acompanho esse time, estou fastidão e hoje eu estou, mais ainda. Até aqui, uma campanha de peso. Em seis jogos, quatro vitórias, um empate e uma derrota. Com 13 pontos, é o líder isolado do Grupo A. Tem ainda a melhor campanha entre os 20 clubes da Série C. São mesmo jogadores, mudou dois jogadores dos que estavam no estadual. O professor chegou aí e deu uma cara nova para o clube. Nos ajudou bastante e graças a Deus a gente está conseguindo jogar bem e conseguindo os bons resultados. O time conta com o atacante Léo Ceará em ótima fase. Com quatro gols, é o vice-artilheiro da competição. A gente que joga aí na frente tem que trabalhar muito para quando aparecer a oportunidade. A gente sempre está fazendo gol, como aconteceu no jogo. Foi a única bola que eu peguei para finalizar e fui feliz. Graças a Deus eu pude fazer o gol e ajudar o time com a vitória. A última vitória foi em grande estilo. 3 a 0 sobre o Remo em pleno estádio Mangueirão. Além de Everton Santos e Léo Ceará, outro destaque foi o volante Diogo. Voltou ao time como capitão e dominou o meio campo. Eu acho que você voltar a fazer as coisas que você gosta é muito bom. E da maneira que está sendo, com as vitórias. E você vê o grupo todo querendo, a animação dos torcedores. Então graças a Deus eu pude voltar e ainda mais com a vitória. E agora o Confiança tem tudo para ficar em uma posição ainda mais confortável. Agora a equipe tem dois jogos em casa. O primeiro contra o Santa Cruz do Recife na segunda-feira. A diretoria inclusive já realiza uma campanha para lotar o Batistão. A expectativa para esse terceiro jogo em casa que a gente consiga bater o próprio recorde do Confiança foi 10 mil. Que a gente atinge agora 15 mil. Preço promocional, dois ingressos por 30 reais. Até sexta-feira um ingresso por 20 reais. E as cadeiras 40. Então a gente fica na esperança que a gente consiga lotar o Batistão. E se depender do torcedor proletário, a festa promete segunda-feira à noite no Batistão. É obrigado lotar, porque o time está bem, está bem na competição, é o líder. E a torcida tem a obrigação de ir. E vai lotar, porque a torcida do Confiança quando ela chega, ela chega mesmo. Tá dado recado, a gente quer ver essa torcida aí, bem bonita, lotando a Arena Batistão na segunda-feira contra o Santa Cruz, ali pela sétima rodada. O jogo vai ser às 7 horas da noite e a gente quer ver a arena toda azul ali, 15 mil torcedores no Batistão. Fica o convite. Vamos falar agora do maior e melhor circuito de corridas do estado de Sergipe. Solta a vinheta. Alô galera da Corrida de Ruas, inscrições já estão abertas pra segunda etapa e também pro combo, pra você que quer pagar aí mais barato, né, já garantir a segunda e a terceira etapa juntas. A prova acontece no dia 1º de setembro. E pra se inscrever, é só acessar o site central da Corrida.com.br barra TV Atalaia 2018. E tem uma equipe super tradicional daqui de Aracaju que tá se preparando bastante, olha só. Há 10 anos, a mesma rotina de treinamentos. A equipe de atletismo Filhos do Vento surgiu em 2008 em Nossa Senhora do Socorro. O presidente e fundador do grupo é Valdemir Vieira, mais conhecido como capoteiro. Tava todos os atletas dispersos, né, precisando de se agrupar. E a equipe Filhos do Vento foi pra isso, foi agrupar uma turma que realmente abraçou o esporte e abraçou a equipe Filhos do Vento com todos os atletas. Os treinos acontecem todos os dias. Em uma década de histórias, muitas corridas locais, nacionais e até internacionais. E em cada uma delas, todos trabalham literalmente em equipe. A nossa tática é o seguinte, é você incentivar aquela pessoa, se ele estiver já querendo, para de não, não pare não. Diminua um pouco, respire e vá fundo que você consegue. Cid Clay é o mais novo do grupo. Participa das atividades há pouco mais de um ano. Eu vi uma frase que fala assim, é, junte-se aos bons e seja como eles. Aí eu criei coragem e entrei no grupo e estou aí até hoje. Agora é participar de provas e mais provas e o objetivo é ganhar medalhas. O curioso é que desde o início, a diretoria definiu que apenas 20 pessoas participem do grupo. Caso surja uma vaga, o novo candidato precisa passar por uma avaliação. Sai um, aí fica na fila, tem outro aguardando. Primeiro a gente para ter um pré-requisito, ver se realmente o atleta quer abraçar o esporte, quer abraçar o grupo, quer a equipe. Aí sim, a gente agrupa ele junto conosco e começamos a largada. Vera Lúcia é uma das três mulheres do grupo. Faz parte da família Filhos do Vento há seis anos. A pessoa entra no esporte, tenho certeza que não se arrepende, né, porque só vem coisas boas. Entre tantas provas que a equipe já disputou, uma tem presença garantida no calendário. O circuito de corridas TV Atalaia Unimed. É uma competição que veio, veio para ficar e a gente já está no preparativo aí já para a segunda etapa, que são 10 quilômetros e agora em setembro estamos preparando, né, para quem sabe a gente brigar ali junto com o pessoal da elite e fazer um bom resultado. Tá aí galera se preparando e atenção você que já está inscrito no combo do circuito de corridas TV Atalaia Unimed. Pode entrar na sua área do atleta ou então ligar para o telefone 3024-5955, está aí na sua tela para você anotar. E mudar de repente aí o tamanho da sua camisa ou então a quilometragem. De repente você, que nem o Tiago, que fez 5 ali morrendo, está querendo ir para 2,5 porque não está aguentando. Ou então... Ah, eu estava lá, filho. Ou então vai arriscar e vai nos 10 quilômetros, quem sabe, dá para mudar a quilometragem também agora. Você está me desafiando, né? De repente, e aí? Vai encarar? Se mudar para 10, vai mudar para 5? Na terceira. Ah, é? Tá vendo aí? Correu? Literalmente correu? Não, vem, vem. Eu sempre fiz 5, mas é porque, né, eu gostei de fazer 2,5. Eu já fiz 10 há longos anos atrás. Eu não cheguei sem estar muito suada e tal, foi super legal, então... Foi, né? Acho que eu vou ficar no 2,5 por enquanto. Gente, mas todo mundo participa. Tiago, muito bom estar aqui hoje mais uma vez. Beijo, meu. Até amanhã com mais esporte. Beijão. Com certeza, um cheiro. Valeu, valeu, valeu.